Você já pensou em fazer caridade para um criminoso? Será que isso faz sentido para a doutrina espírita? Vamos ver isso nesse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Pupila e esse é o canal Espiritismo Raiz, o maior canal espírita do mundo. E o evangelho de hoje é o tema Caridade para os criminosos. Vamos ler e interpretar o texto do evangelho. Mas antes de tudo, já deixa o like no vídeo para apoiar a doutrina espírita, para apoiar o evangelho que a gente faz toda sexta-feira e para a gente continuar fazendo, trazendo aqui para vocês o evangelho. Também compartilhe com as pessoas, porque esse evangelho tem que ser compartilhado, um conteúdo tão bom, tem que ser compartilhado com todo mundo. Comenta aí embaixo se você acompanha o evangelho toda sexta. E também dá uma olhadinha na loja Chama Violeta, a loja da caridade, que tem vários produtos super legais. Tem consulta de tarô, mapa astral, cristais e muitos outros produtos muito legais. E além disso, você ainda faz a caridade comprando na loja Chama Violeta. Então, vamos para o evangelho. Já pegou sua água? Já pegou o seu evangelho para acompanhar a leitura com a gente? Se não tem evangelho, não tem problema, porque eu faço a leitura. Então, vamos fazer a prece. Senhor Jesus, eu peço que abençoe esse evangelho, peço que mande os espíritos de luz para perto da gente, para acompanhar a leitura, a interpretação, que ilumine nossos pensamentos e que abençoe a gente imensamente. Que assim seja. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais representáveis, mais culpados que aqueles quais recusai o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis lhes será pedido menos que vós. Não julgueis, ó, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes será aplicado mais severamente e ainda tedes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Então, sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza e que o mundo não considera sequer faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor e de consolação, de encorajamento, conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens e só ela será o freio da esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um pai, não faça diferença entre outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais, portanto não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós a fim de que sirvam de ensinamento logo quando os homens forem conduzidos à verdadeira lei de Deus. Não haverá mais necessidade desses ensinamentos e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Deveis aqueles de quem eu falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso. É um miserável. É preciso enxurgá-lo da terra. A morte que ele inflinge é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhar é vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Aumentar-lo-ia ou consideraria como um doente bem miserável e menos poderes orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre vossa terra. O arrependimento pode trocar-lhe o coração de ordens com fé. Ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para aperfeiçoar a judaio, pois, a sair do lamaçal e orar por ele. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado, isso expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode apresentar naturalmente ao espírito. Respondei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber e se dever de expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que vai arrancar esse infeliz? É talvez toda a sua vida passada. Porque pensar nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada ou antes ela ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens. Vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos e arrancai-vos a sua condenação. Então, talvez, esse homem que morreria vos insultando e atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não. Mas ide em seu socorro. Porque, salvando, obedeceis a esta voz do coração que vos diz. Pode salvá-lo. Salva-o. Aqui no Evangelho, fala que a caridade não é somente dar bens materiais ou uma palavra de apoio. Também é ter compaixão e perdão pelos criminosos. Aqueles que fazem mal para a sociedade, às vezes até para você mesmo. Que roubam, matam, que fazem outras atrocidades mais. Porque eles, assim como nós, são filhos de Deus. E assim como eles estão numa fase evolutiva menor, baixa, porque são criminosos, né? Nós, que somos pessoas de bem, já fomos assim em outras encarnações. Então, nós somente estamos olhando para aquilo que um dia a gente foi. Não estou falando para bater palma com um criminoso, lógico que não. Mas saber e ter consciência de que ele está numa fase evolutiva menor que a nossa e por isso faz coisas ruins. E o amor que Jesus Cristo prega é para todos. O próximo é qualquer pessoa que exista. Então, também são os criminosos. Vou ler de novo uma passagem do Evangelho que eu já li para vocês nesse vídeo. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que há de teis. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que usei sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Então, aqui fala de benevolência com todos, sempre. Isso também não quer dizer que o criminoso não vai pagar por aquilo que ele fez. Porque Deus é bom, mas também é muito justo. Por isso o criminoso, ele paga por aquilo que ele fez, mas ele também recebe a chance de evoluir como espírito, sair dessa vida. Além da justiça dos homens, que é a prisão, muitas vezes a tortura e a pena de morte, a justiça de Deus é muito mais eficiente, que é um umbral, né? Pagar pelos erros no umbral. Isso se o criminoso não se arrependeu das coisas que fez em vida. Se ele se arrepende dos erros em vida, ele não vai para o umbral. Mas a justiça de Deus, como ainda assim é perfeita, pune encarnações posteriores, fazendo o criminoso passar por coisas que ele fez ou semelhantes. Então, a justiça de Deus não falha, a dos homens pode até falhar. Ah, e um detalhe muito pertinente para esse assunto, é que espíritas não podem ser a favor da pena de morte. Eu acho que vocês já estavam deduzindo isso. Porque, como eu falei, nós temos que ser benevolentes para com os criminosos. E o único ser que pode tirar a vida é Deus, que julga sem falhas. Então, nesse vídeo, aprendemos que a gente tem que ser benevolente com todos, até com os criminosos. O que muita gente tem dificuldade de fazer. Eu acho que até a maioria das pessoas tem dificuldade com isso. Então, gente, esse foi o evangelho. Essa foi a interpretação. Agora, eu vou fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, muito obrigada por esse evangelho. Obrigado aos bons espíritos que estavam aqui com a gente em presença, que abençoaram a leitura e a interpretação. Peço que abençoe a gente imensamente, que assim seja. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Compartilha com todo mundo esse evangelho. Curte se ainda não curtiu. Comenta aí embaixo o que achou. Comenta aí se você tem caridade e benevolência com os criminosos. Será que você tem? E é isso. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.